Bem mais vazio, sim. Entendi. Vou fechar a coletivação. Deixa eu ligar aqui o professor Fernando. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui o professor Fernando. Bom, quando vocês acharem que está ok... Tá. Eu estou esperando um pouquinho até enviar uma pergunta para o Tiago. Aí no YouTube está tudo certinho, Tiago? Bom, eu vou... Professora Rita? Sim. O professor Fernando falou boa tarde a todos. Estou sem áudio e câmera. E boa tarde, Érica. Ah, tá. Eu tentei ligar para ele agora. Ok, ótimo. O Matheus entrou também. Matheus e a Alane. A Alane também sempre vem, né? É. Já deve estar chegando já. Está tudo certo no YouTube, Tiago? Tiago? Ótimo. Está sim. Tá, eu acho que mais um minutinho, né? Cinco e cinco e a gente começa. A gente já pode começar. Eu acho que está tudo certo lá e o pessoal vai entrando aqui também, né? Ver se a gente recebeu alguma mensagem aqui. Simone também. Normalmente a equipe da doutora Simone, eles se reúnem na terça-feira e acompanham com a gente. Mas ela não me mandou nenhuma mensagem. Eu acho que deve estar tudo certo. Eu acho que dá para a gente começar, né? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Éric por aceitar o convite e vir falar aqui para a gente sobre plantas transgênicas, né? A gente ficou um tempo trocando e-mails, né, Éric? E acabou deixando em aberto a sugestão e eu acabei pedindo para ele mesmo para falar sobre isso para os alunos e para todas as outras pessoas, né? Então, Éric, eu quero te agradecer. Eu quero te apresentar. Eu acho que você já conhece. Todos eu tinha te apresentado no começo. Mas a comissão organizadora deste evento, que é o Quinto Sem Fito, palestras em virologia, somos eu, a Juliana, que você conheceu, né? O Tiago. O Tiago é o coordenador do GEPLANTE. E o professor Fernando, que apareceu rapidinho. Não sei se o Fernando quiser falar alguma coisa. Eu vou deixar em aberto daqui a pouco também. Então, em nome de todos, eu quero muito te agradecer, porque realmente é muito bom para a gente e é muito válido trazer conhecimentos para os nossos alunos e de uma forma diferente, né? Dentro desse ciclo de palestras dentro do Sem Fito, que na verdade é um simpósio, o quinto simpósio em fitopatologia. E neste ano a gente está voltando os temas para parte de virologia. Fernando, quer falar alguma coisa? Se quiser digitar algo, quer deixar aqui? Eu queria falar muito obrigado ao Eric por ter aceitado. E para dizer que, na verdade, eu estou muito mais com a missão desorganizadora do que a organizadora. Essas duas últimas semanas eu não estou conseguindo participar. e hoje eu estou com as duas, né? Hoje eu estou responsável pelos dois, por isso que eu desliguei o áudio e a câmera, porque senão eles vão ficar falando. E aí eu vou desligar meu áudio, qualquer coisa vocês me gritam. Bom, eu estou ouvindo, estou assistindo, muito obrigado, Eric. Obrigada, Fernando. Então, a Juliana, eu pedi para a Juliana fazer a sua apresentação, Eric. Então, ela vai te apresentar agora, para quem está aqui te ouvindo, vai falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, o que você tem feito, onde você está. E depois que a Juliana terminar, você já pode começar. E a questão de perguntas fica a seu critério, tá, Eric? Se você quiser, se você achar pertinente, melhor, que perguntem durante, tudo bem. Mas, normalmente, a gente tem deixado as perguntas para o final. Então, as pessoas podem perguntar pelo chat, ou podem enviar perguntas, está funcionando bem, né, no YouTube também. E a Juliana vai intermediar ela, o Tiago, ou eu, o Fernando. E, então, tá, joia. Mas, muito obrigada mesmo, Tiago. Eric. Tá bom, obrigado. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de cada um aqui. Muito obrigada, Sôr, Eric, por terem aceitado esse convite. É um prazer estar na presença de vocês todos. Mais uma vez, doutor Eric, né, que atualmente trabalha como analista da Embrapa. Ele possui graduação em Biologia, bacharelado pelo Centro Universitário de Brasília. Mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade do Rio Grande do Sul. E doutorado em Biology, Newcastle University. E ele tem experiência na área de Biotecnologia. E vai falar um pouco mais pra gente na área de plantas transgênicas. Seja bem-vindo e, quando quiser começar, pode começar. Tá bom, então. Obrigado, então, pela apresentação, pelo convite, né. Foi um pouco difícil decidir o tema pra essa palestra, né. Eu acabei ficando com o tema que a professora Rita me sugeriu mesmo. Porque eu já tenho algum histórico de trabalho com plantas transgênicas, né. Na graduação, eu trabalhei um pouco com análise de biossegurança, né. Depois, no mestrado também foi busca de genes, inseticidas, né. Pra fazer plantas transgênicas. No doutorado também foi... Trabalhei um pouco com transformação de plantas. Então, com um pouquinho de cada coisa de plantas transgênicas, Eu já, assim, eu já tive alguma experiência, né. Eu não sou nenhum especialista em nenhuma delas. Mas, talvez, dê pra passar alguma coisa que vocês ainda não saibam. Então, eu já vou falar logo que eu não costumo falar muito. Então, se alguém tiver uma pergunta, Durante a apresentação, pode fazer durante mesmo. Não tem problema, tá. Liga o áudio e faz a pergunta. Porque eu não consigo ver... Não consigo ver o que tá acontecendo no chat, nem nada. Eu só vejo a minha apresentação, tá. Então, eu dividi ela de uma forma mais ou menos... Bom, ela tá bem... Ela tá bem... Bem dividida, né. Os tópicos são um pouco abruptos de um pro outro, né. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre os métodos de transformação de plantas. O histórico delas no mundo e no Brasil, né. Um pouquinho só de biossegurança. E como é um simpósio de fitopatologia, né. Então, alguns exemplos de aplicação no controle de virose, né. Que atualmente eu também tenho trabalhado com vírus de plantas, né. Embrapa, né. E por fim, alguns desafios sobre os OGM, tá. Então, não vai ser nada muito técnico, né. Eu queria começar aqui, então, com os métodos de transformação, né. Eu recomendo muito esse review do Mark Von Montagu. Ele é o... Ele é o principal responsável pelo conhecimento que a gente tem, né. De como que agrobacterium tumefaces, né. Que hoje em dia se chama rhizobium radiobacter. Ninguém usa esse nome. Como que ele consegue transferir o DNA dele pra planta, né. Então, esse review é muito interessante. Ele tem algumas... Tem o histórico, né. De como, a partir da ciência básica, que eles chegaram a ter uma aplicação que é tão... Que se espalhou tanto pelo mundo, né. Então, o agrobacterium tumefaces, ele já... Desde sempre é um patógeno atípico, né. Porque ele causa alguns tumores em plantas e as doenças bacterianas de plantas, né. Vocês podem me corrigir, mas geralmente as plantas apresentam murcha. Apresentam folhas amareladas, podridão, né. E essa não. Ela consegue induzir esses tumores que a gente vê no lado esquerdo da apresentação, né. Uma coisa interessante é que esses tumores, eles... Muitas dessas células, elas também não têm a presença da bactéria. E mesmo que isole essas células, né. Elas continuam formando essa massa de célula tumorosa, mesmo sem ter a bactéria. Então, em 1947, né. Uma época em que ainda podia se dizer que DNA, por exemplo, era onde estava o código genético dos animais e a renal das plantas, né. Foi elaborado esse conceito de tipo, né. Existe um princípio que a bactéria passa para a planta que acaba induzindo tumor, né. Só 20 anos depois é que foi encontrado um DNA bacteriano nas células estéreas, né. Isso aí foi antes ainda de ter PCR e tudo. Então, provavelmente foi algum método usando radioatividade, alguma coisa que conseguiu detectar o DNA da bactéria nas células, né. Em 1974, então, alguns grupos conseguiram demonstrar, né, que cepas virulentas tinham plasmídio, enquanto as cepas não virulentas não carreavam plasmídio, né. E aí, no ano seguinte, viram que essas linhagens que não causavam tumor acabavam formando tumor quando elas eram transformadas com esse plasmídio, né. E aí, em 1982, se descobriu quais que eram as sequências necessárias para a integração do DNA, do agrobactério na planta, né. Então, basicamente, esse plasmídio responsável pela indução de tumor é esse que está abaixo. Ele é um plasmídio grande, na verdade, ele tem cerca de 200 pares de base, né. O que é importante dele aqui, é que é o seguinte, o agrobactério, ele induz a planta, né, ele induz a produção de hormônios, oxina, citocinina e opinas, né. E as opinas, elas servem como uma fonte de energia para a bactéria, né, que ela cataboliza pelos genes que estão na parte que não é transferida para a planta, né, aqui no catabolismo de opinas, né. Então, afunilando bastante, né, hoje em dia a gente já tem plasmídeos menores, né, de 9, 12 mil pares de base, né, contendo as bordas esquerda e direita, né, que são as necessárias, realmente, para fazer integração no genoma da planta. E nessa parte aqui, onde tem a síntese de opina, citocinina e auxina, a gente pode botar qualquer gene de interesse que a gente queira, né. Mas, então, esse aqui é um exemplo interessante, porque algumas outras contribuições, né, do trabalho, principalmente do Mark, né, foram isso aqui, a função de genes, desenvolvimento de plantas. Até então não se tinha muita noção de como eles conseguiam controlar o crescimento das plantas, se pensava muito em hormônios, mas não tanto em genes, né. Ele é um dos exemplos de transferência horizontal de genes. Aqui a gente tem um artigo ainda de 2015, né, dizendo que algumas batatas doces, elas têm TNAs expressando genes de agrobactérias, né, então são transgênicos naturais que a gente consome, né. E também, esses, o estudo desses genes de violência foram um dos primeiros exemplos de comunicação entre plantas e micro-organismos, né. Inclusive, a, é, isso é muito importante para o processo de transformação de plantas com agrobactérias, né. Então, basicamente é isso, a gente tem o plasmídeo indutor de tumor, que é o TI, com os genes vir, e o nosso T-DNA contendo o gene de interesse, né. Então, uma, uma célula vegetal ferida, ela vai jogar alguns sinais para o agrobactério tumefáceis fazer a expressão desses genes TI, né, fazer a excisão da, do T-DNA, que vai ser transportado para o núcleo da célula da planta, e então, vai ser inserido em um lugar mais ou menos aleatório no genoma, tá. Eu esqueci de falar também, a maioria dessas, dessas imagens não são minhas, se vai para o YouTube, então eu já vou dizer que eu não tenho direito autoral sobre nenhuma delas. Então, basicamente, no laboratório, como a gente veria isso? A gente tem, a gente tem alguns, pode cortar alguns pedaços de, de folhas, né, ou do tecido vegetal que a gente vai transformar, e claro que induz os ferimentos, né, em Cuba, basicamente, com, com o meio contendo agrobactério, e depois coloca esses, esses plantes em um meio seletivo, contendo um antibiótico para matar a agrobactéria, e também um antibiótico que vai selecionar essas plantas que foram transformadas, tá, que geralmente a gente coloca o nosso gene de interesse e mais um marcador, geralmente um, para resistência antibiótica ou algum herbicida, para a gente poder selecionar, então, né, então, a gente vai mudando as concentrações de hormônio, então, eles desenvolvem raiz, depois desenvolvem folhas, né, dos esplantes transformados, faz a climatização e depois leva essas plantas para uma casa de vegetação. Tem alguns problemas de agrobactéria que é que ele não consegue transformar todas as plantas, então, não é um método que, que tem um protocolo já que vai funcionar sempre, né, outro problema, é, é, isso, na verdade, é o maior problema, né, e outro problema de transformação, não só com agrobactéria, mas com outros, é que, é, é que geralmente é difícil ter protocolos para regeneração de plantas, né, a parte de cultura de tecidos é muito, é muito difícil, né, precisa ter uma expertise grande para mexer com isso, então, é muito difícil conseguir protocolos para cultivar elite, de transformar e regenerar até o ponto de ir para a casa de vegetação, né, então, isso aí é uma outra limitação grande ainda hoje em dia, né, então, depois que a gente consegue transformar uma, por exemplo, um milho ou uma soja, né, a gente vai ter ainda que fazer alguns cruzamentos com variedades elite para conseguir tentar segregar esse gene só para, para, para as cultivares comerciais, porque senão comercialmente ele não teria muito valor, né, e o outro método de, de transformação de plantas, né, mais utilizado é o bombardeamento de partículas, ele já existia desde 1983, né, serve até hoje para fazer expressão transiente, né, então, se eu quiser que, por exemplo, a planta expresse uma proteína na folha dela, né, eu posso fazer com que ela faça isso imediatamente, ele não necessariamente precisa estar inserido no genoma, mas ele, eu também consigo transformar plantas a partir desse método, né, então, então eu tenho aqui na parte superior direita, né, eu tenho uma câmara que tem vácuo e eu boto a minha amostra ser bombardeada embaixo de, do barril, né, então eu tenho aqui as plantas e o meu DNA que vai ser inserido nessas plantas, ele tem que estar, ele tem que estar em micropartículas de tungstere, né, no caso de plantas, é o que geralmente se usa, né, se usa também partículas de ouro, né, então, eu vou ter um disco plástico, vocês estão vendo a setinha, eu acredito, né, um disco plástico logo abaixo de onde vem o fluxo de gás, né, de gás sob pressão, então essa pressão faz com que esse disco estore e lance as partículas em alta velocidade para dentro das células, né, então ele evoluiu já de, desse equipamento aqui de bancada, pesado, ligado a uma bomba a vácuo, hoje em dia tem, é possível fazer isso manualmente para a expressão transiente, mas é claro, assim como a agrobactéria, depois tem todo um processo também de cultura de tecidos, regeneração, em que muita coisa pode dar errado, né, então, essa patente tinha sido vendida para a Dupont, né, a AgroSciences, eles são a mesma coisa, e foi, assim, no final dos anos 80, meio e final dos anos 80, foi quando começaram a fazer, a ter muitos artigos sobre muita geração de plantas transgênicas, né, mas, mas no mundo, de uma forma geral, isso aqui vocês devem ter visto em outro lugar também, a primeira planta transgênica comercial, comercialmente disponível, foi o tomate flavor saver, né, que era da Calgene, e que foi comprado pela Monsanto, que hoje é bairro, né, ele, basicamente ele, a ideia aqui, era fazer com que o tomate durasse mais tempo na prateleira, ou então que ele pudesse ser transportado para distâncias maiores depois da colheita, né. Uma enzima que, que causa a murcha do tomate enquanto ele vai amadurecendo é a pectinase, então, eles viram que existia um gene de pectinase e fizeram com que o tomate expressasse o antissenso desse RNA mensageiro, né, então, na verdade, a gente vai falar um pouco mais à frente do RNA interferente, era, basicamente, era isso que acontecia, né, um RNA de interferência que inativava a tradução da pectinase e o tomate conseguia ficar mais tempo na prateleira, o problema é que o gosto dele também não era melhor do que o tradicional, então não havia muito interesse comercial nele, né, e também não tinha, é interessante, não tinha tanta polêmica também contra comer um produto fresco e transgênico, né, mas o que veio mesmo foi, a partir de 96, né, foi quando foram lançadas as primeiras variedades resistentes com tolerância a herbicida, começou com Roundup, né, com resistência a glifosato, então, aqui nessa imagem a gente vê à esquerda, né, tem um milho que foi aplicado o herbicida, a gente pode ver que o espaçamento entre as fileiras ali praticamente não cresce nada, né, enquanto no milho à direita ali a gente consegue ver várias ervas daninhas crescendo, né, bom, então, esse aí foi um dos, uma das características inseridas, né, toda a erva ser herbicida, e a outra foi a resistência a insetos, né, e que começou, assim, comercialmente, a que começou foi com uma expressão de toxinas CRI, de bacilos tringências. Aqui do lado foi, acho que foi a melhor figura que eu encontrei de bacilos tringências, então, a bactéria de solo, né, e ela tem uma inclusão que, de diversas proteínas cristalizadas, né, então, desde os anos 30, antes ainda da Revolução Verde, ele já era vendido como um pesticida contra insetos, né, então, basicamente, essas toxinas CRI, elas são, estou dizendo, na planta transgênica, tá, a gente pode ignorar os esporos aqui, são ingeridas pela, pelo inseto-alvo, e elas, e elas têm receptores bem específicos, então, a toxina, por exemplo, CRI-1-AC, ela vai ser bem específica a alguns lepidópteos, mas não vai afetar coleópteros, né, então, por exemplo, se a praga que mais ataca é a lepidópteos, então, CRI-1-AC pode ser um bom candidato para matar a praga, né, então, depois dessa interação específica com os receptores, ela induz a formação de poros, né, é o que é o modelo mais aceito, né, no intestino médio do inseto, e acaba causando sepsi, né, e também perda de eficiência da ingestão de nutrientes, tudo mais, e a lagarta morre. Então, essas duas características, resistência, tolerância a herbicida e resistência a insetos são, até hoje, né, as mais usadas no mundo todo. No Brasil, o primeiro transgênico aprovado foi em 1998, era uma soja transgênica, resistente ao glifosato, né, mas logo ela foi proibida, então, aí no início dos anos 2000, a partir do Rio Grande do Sul, os produtores começaram a importar soja ilegalmente, as sementes da Argentina, e começaram a plantar soja transgênica, né, aqui eles estão protestando a favor, né, da legalização da soja, porque aqui, na foto de cima, eles estão mostrando quais são, quais são os herbicidas que eles usavam, né, então, eles tinham que passar de um coquetel de diferentes herbicidas pra, basicamente, um produto, né, então, é, e assim, é muito bom pra uma empresa que ela pode vender, assim, dois produtos em um, ela vende, basicamente, a semente e também os insumos pra fazer aquela, pra plantar aquela, cultivar, né, então, então, aqui desde 1996, né, essa, esse instituto aqui, ISAA, ele geralmente faz, ele faz, aliás, esse levantamento anual, e sempre foi gratuito, né, então, eu tô botando os dados aqui até 2017, porque agora eles, eles, agora, agora precisa pagar pra ver, né, e diversos, eu vi que tem várias outras corporações que também vendem esses dados, né, e eles são, são bem caros, na verdade, né, então, aqui, é a área cultivada no mundo, né, com essas duas, com essas duas características na planta GM, e também aqui, na linha laranja, é o que chama, em português, a gente chama de genes tiramidados, né, ou genes estaqueados, né, que é um portuguesamento de estaque de índices, né, então, essas aqui são aquelas plantas que têm, ao mesmo tempo, resistência a insetos e tolerância a herbicidas, né, no mundo, o Brasil, o segundo lugar, é isso aqui de 2017, mas acredito que seja até hoje, em área plantada com transgênicos, né, são, foram quase 190 milhões de hectares, isso aqui está desatualizado, então, a gente com certeza planta mais do que isso hoje em dia, né, e aqui, né, mostrando, mostrando como que foi a adoção dessas tecnologias, a gente vê que, desde 2012, os países em desenvolvimento, eles plantam mais áreas, assim, uma área maior de transgênicos do que os países industrializados, né, isso, claro, inclui o Brasil e China, e a Argentina, no Brasil, a gente tem quase 100% de adoção de soja, né, esse gráfico, ele mostra a participação, esse aqui é a participação, seria o total de transgênicos plantados no Brasil e a porcentagem de cada um, né, em relação ao total de transgênicos, né, mas a adoção da soja, por exemplo, é quase 100%, milho, 90%, e algodão, 85% de adoção, mesmo sendo a área pequena aqui, né, nós são 940 mil hectares, é uma área bem considerável de algodão, né, sim, então, tudo isso no Brasil, ele não foi aliás, no mundo, não foi tão, como é que eu vou dizer, não foi um processo descontrolado, né, teve muita discussão, né, de como seria, quais seriam os efeitos possíveis, né, dessa nova tecnologia, a gente tem, o Brasil é signatário desse protocolo de Cartagena, né, que foi assinado, se não me engano, em 2000, mas entrou em vigor em 2003, né, então, é basicamente um acordo entre os países, porque a gente planta soja aqui, mas também a gente vai exportar essa soja, então a gente tem que ter, tem que ter segurança para dizer que, para o país receptor, que ela não oferece risco significativo para a saúde humana, para o meio ambiente, e tudo mais, né, um ponto-chave desse protocolo é o princípio da precaução, né, então pode usar esse princípio para aprovar ou não o, aprovar ou não o plantio e comercialização de algum evento transgênico, né, então, se não existe base científica suficiente para garantir que aquilo ali é um produto com baixo risco ambiental, baixo risco para a saúde humana e animal, eles podem usar esse princípio para vetar ou não a comercialização, né. No Brasil, quem faz esse controle é, né, quem delibera o que pode, não pode ser plantado, né, e até o que a gente pode fazer no laboratório com qualquer OGM, né, mesmo bactéria, é a CTN-Bio, né, que é o Comitê Técnico Nacional de Biossegurança, né, geralmente, eu vou mostrar um exemplo mais tarde, a empresa que vai fazer, que está interessada em lançar um transgênico no mercado, ela tem que fazer um dossiê que contenha pelo menos essas informações, né, tem que ter os dados do organismo, doador e receptor, né, caracterização molecular do higiene inserido, aí, por exemplo, ter um produto alimentício, né, ele tem que ter uma equivalência substancial, ele tem que, ele não pode diferir da contraparte dele isogênica, que a gente chama, né, que é a mesma variedade sem o transgênio, né, exceto pela presença do, do, do produto, do transgênio, né, ele não pode, claro, tem que ser feito o exame de alergenicidade desses, desse composto, né, esse aqui é um caso mais clássico, né, que era, se eu não me engano, era uma soja que produzia uma proteína de castanha do Pará, que era pra, pra aumentar o teor de proteína, e também, e acontecia que era uma proteína super alergênica, né, então ela nunca foi pro mercado. A gente precisa, sabe, prever quais são os efeitos sobre organismos não alvos que vão estar expostos daquela cultura, dentro ou fora dela, né, a pleiotropia, né, assim, a gente precisa ver se acontece alguma, algum efeito não esperado, né, por exemplo, eu coloquei um gene de resistência a herbicida na planta, e a planta, ela, ela cresce duas vezes mais rápido, né, então isso é um efeito inesperado, né, quais são os efeitos, se eles, se eles são um risco, né, significativo para a produção, se existem parentes próximos da planta, no país onde ela vai ser plantada, né, que pode ocasionar fluxo gênico, e se o fluxo gênico ocorrer, o que pode acontecer com, com, com esses híbridos, né, então, tudo aqui sempre lembrando que, estou falando de análise de risco, né, que hoje em dia se chama análise de segurança, então é sempre uma questão de probabilidade e o dano, né, então, por exemplo, andar de avião tem um baixo risco porque tem baixa probabilidade que ele caia, né, apesar que o dano seja gigante, seja a morte certa, né, então é só, é só um exemplo, isso aqui tem que ficar sempre na cabeça, né, porque alguns transgênicos, eles realmente possuem algum risco, mas a probabilidade dele ocorrer é muito baixa, isso tudo tem que ser calculado, né, de alguma forma para ser enviado para o CTN-Bio, para eles fazerem apreciação, né, depois que o transgênico é liberado, bom, a gente tem esses riscos e a gente tem que fazer um plano, né, de monitoramento dessa, né, dessa cultivar no campo, né, fazendo, 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 esse plano de monitoramento, né, tendo em consideração os riscos, né, então, a partir desse plano eu posso, eu sei o que que eu vou observar dentro do campo, né, pode ser que ele, que ele cause, uma, tenha uma menor diversidade de atrópodes, né, X, Y e Z no campo, então eu vou monitorar esses atrópodes, né, então, tudo isso a gente vai monitorando e se houver algum, se a gente vê que esse risco não é tão baixo que ele está acontecendo, né, pode ter a suspensão, a revogação da decisão da CTN-Bio, ou se não, se ele não apresenta esse risco, né, não precisa mais haver o monitoramento dessas, esse plano pode chegar ao fim, né, eu vou dar um exemplo aqui, da mitigação de um risco potencial, que é, isso aqui é utilizado ainda para as plantas BT, resistente a insetos, né, que elas têm que expressar as toxinas de uma forma que, em uma concentração suficientemente alta para a resistência dos insetos ser recessiva, então eu teria que ter duas cópias do gene de resistência para poder realmente expressar a resistência, então uma estratégia disso é usar ao longo da, é ter uma faixa, né, acho que no Brasil, se não me engano, são, tem a, pode plantar as plantas resistentes a insetos, mas 20% dessa área tem que ser plantada com uma planta que não tenha resistência a insetos, que é justamente para os insetos suscetíveis poderem reproduzir mais e cruzarem, né, com esses insetos resistentes que são selecionados na, na planta BT, né, para resistência ao inseticida, né, e a gente vê aqui no exemplo de cima como que são as áreas de refúgio, né, que chama, né, como que se daria isso, então um inseto heterozigoto, né, ele seria suscetível enquanto o homozigoto recessivo seria resistente, né, então se não existisse isso aqui, o aparecimento de resistência é muito mais rápido, né, no Brasil a gente inclusive tem muito relato de insetos já resistentes às plantas BT utilizadas até agora, né, então mais ou menos para sumarizar isso aqui é uma tabela, eu vou ver se vocês conseguem ver aqui, vocês estão vendo essa tabela ou não? Aqui, aqui, então, isso aqui é a tabela de todos os eventos, né, que foram aprovados para comercialização pela CTN-Bio, então ali em cima era soja, aqui se eu não me engano é milho, né, então tudo isso, cada um deles teve um processo, né, teve uma análise pelo comitê e é claro que aqui não aparecem os que não foram aprovados, né, o algodão e aqui algumas exceções, o feijão transgênico resistente ao mosaico do vírus dourado, né, que eu vou falar mais tarde sobre ele, o eucalipto e cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar aqui expressa, cria um AC, é um, é uma proteína contra a diatressa caralis, que é a broca da cana, e o que é interessante é que ela veio de uma empresa brasileira, né, que é a CTC, então ela é uma das poucas exceções junto com a Embrapa aqui, né, de uma cultivar comercial que não veio a partir de uma mega, de uma mega empresa, né, deixa eu tentar botar de volta aqui, 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 a apresentação, a apresentação está indo, né? Ainda não voltou. Tá. Me avisa quando voltar, por favor. sim. Vou fazer de novo aqui. Ok. Ótimo. Voltou, né? Tá abrindo. Agora sim, voltou. Tá bom, então são, tem vários exemplos, tem análise caso a caso, tem que fazer identificação de risco e elaborar e executar o plano de monitoramento. Um processo bem demorado, né? Agora, por caso específico de planta transgênica resistente a vírus, né, se eu não me engano, esse trabalho aqui de 1986, né? Então, é bastante antigo já. Qual que era a estratégia? Então, ainda não se sabia sobre, sobre a RNA interferente. Então, os grupos, né, de pesquisa começaram a expressar a proteína da capa de alguns vírus, né? Nesse caso, tubaco mosaic virus, né? E viram que essas plantas, elas eram, eram, se tornavam resistentes, né, ao vírus. Né? E aqui, em 1989, né, um outro, é só um outro exemplo, tá? É, aqui, a expressão de uma, de uma, expressão de uma capa de, de um pote vírus conseguia proteger a planta contra diferentes espécies de pote vírus, né? O pote vírus é um, ele é um, é um vírus de RNA, é um grupo de vírus de RNA, e o que tinha, o que se tinha como hipótese é que essa capa, essa capa proteica, né, isso é uma das hipóteses, né, é que ela iria envolver o genoma de RNA do vírus e ia impedir a replicação dele, né? Um pouco mais tarde aqui, esse outro grupo da França, né, isso aqui em 1993, eles também fizeram uma, uma planta angênica, expressão da capa proteica de um pote vírus, né, e na última frase, assim, eles, eles abriam a possibilidade, né, de, na verdade, o mRNA da capa proteica ser o responsável pela, pela proteção contra o pote vírus, não um produto que seria a capa proteica em si, né? Mesmo assim, mesmo sem saber muito bem como era o mecanismo, isso aqui foi, foi no início dos anos 90, né? Tinha, havia um surto de PRSV, que é outro pote vírus, que ataca o mamoeiro, ele é muito sério no Brasil também, na verdade, ele deslocou a produção do mamão do Brasil, né, que era do Rio de Janeiro e São Paulo no fim dos anos 70, foi para, mais para o Nordeste, né, como é mais ou menos até hoje, né, porque ele é muito, ele é muito severo, né, o produto perde características comerciais, né, causa essas manchas anelares no fruto, né, mas, enfim, conseguiram transformar o mamoeiro também para expressar a capa proteica, e vocês podem ver toda essa história aqui nesse outro review, que é bem bom também, o Denis Gonçalves, ele, se eu não me engano, ele foi orientador de um pesquisador da Embrapa, né, que eles colaboraram, que eu vou mostrar aqui nesse próximo slide, né, porque a própria Embrapa também usou durante algum tempo essa estratégia, né, e aqui já se sabia sobre a RNA interferente, né, esse aqui é um trabalho de 2001, né, então, batata resistente ao PVY, um pote vírus, e aqui um papá... ... ... ... esse aqui, a batata, eu sei que é porque a cultivar não tinha característica agronômica tão importante, né, mas foi bom para ter o expertise, né, dentro da Embrapa. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, no slide, porque tem um vídeo, né, isso eu não consegui botar o vídeo. Então, na verdade, a expressão da SCP realmente era, a resistência vinha por causa, né, do RNA mensageiro. Quando há uma super expressão, de algum gene na planta, ele realmente, ele entra na via de silenciamento. E o RNA, em específico, ele é iniciado com uma molécula de RNA de fita dupla, né, que pode ser um genoma de um vírus de fita simples replicando, pode ser um genoma de vírus de fita dupla, né, pode ser, pode ser um DS-RNA da própria, da própria planta, do próprio organismo, né, ele é reconhecido pelas enzimas Dyson que criam ele em pequenos RNAs interferentes, né, S-RNAs, né, eles são reconhecidos por um complexo RISC, que basicamente vai separar essas duas fitas e pegar uma delas e encontrar um alvo complementar o que vai causar a degradação desse alvo, né. Eu vou tentar botar o vídeo aqui, deixa eu ver. Tá indo ou não? Se não, acho que eu posso, eu posso deixar, eu posso deixar para botar na descrição depois. Melhor. Tá indo ou não? Bom, então basicamente o que isso aqui causa é a partir de um RNA fita dupla ele consegue encontrar regiões complementares em um RNA mensageiro ou num genoma viral e degradar esse RNA. E aí que eu vou falar um pouco sobre o caso do feijoeiro transgênico da Embrapa, né. Então, foi publicado em 2007, né, primeira vez, que era resistência, né, do feijoeiro ao BIM Golden Mosaic Virus, que ele é um begomovirx, então o genoma dele é de é de DNA, não é? Mas a gente está usando um sistema de interferência de RNA, né. se eu não me engano abaixo, né, foi talvez de 2010 esse artigo ele saiu na Nature Biotechnology, né, foi o primeiro a primeira planta resistente a gêmeo de vírus, né, transgênica no campo, né. Eles fizeram todos os ensaios aqui no Brasil, na Embrapa, né. Isso aqui são só alguns alguns dados para ilustrar mesmo como é a produção do do feijão no Brasil, né, então basicamente o nosso consumo é mais ou menos o mesmo, teve uma baixa em 2016 por causa da alta nos preços, né, mas enfim, aqui o importante é o que eu queria falar está dando um atraso. É sobre o Bean Golden Mosaic Virus, né, esse golden aqui é em minúsculo, desculpe, então ele pode causar de 40 a 100% de perda na produção de grãos, ele causa redução no tamanho dos grãos, né, e desde os anos 70 aqui eles foram, se busca uma fonte de resistência natural a esse vírus, né, foram mais de 20 mil genótipos testados testados e os níveis de tolerância são bem baixos, né, então ele tem dois genomas, ele tem um genoma com dois componentes de DNA, fita simples, circular, né, vocês podem ver cada seta mais grossa dessas aqui representa uma proteína que é expressa por esse begomovírus, né, e a HEP é uma proteína que ela é expressa para fazer a amplificação do genoma viral, certo? Então, a estratégia que eles tiveram foi tentar silenciar o gene da HEP, né, fazer com que o mRNA dessa, que faz a tradução dessa proteína seja degradado, né. esse begomovírus, né, ele é, ele é, ele é transmitido pela, pela mosca branca, bemíza tabace, né, aqui são, na tabela ao lado tem alguns exemplos dos inseticidas que são usados para controlar, né, mas mesmo com, com baixos níveis populacionais, a mosca branca, ela é bem eficiente mesmo para, para fazer, é, para espalhar o vírus para uma plantação, né. Então, isso aqui é o plasmídeo que usaram para fazer essa construção, né, isso aqui que vai expressar o, o DSRNA que vai ser processado pela DAS, é reconhecido pela, pelo complexo RISC, né, e vai reconhecer o mRNA do Begum vírus. Então, a gente tem aqui um, em verde, né, tem esse gene para, para a gente poder amplificar esse gene dentro de uma bactéria, né, então ele tem uma resistência a ampicilina, se não me engano. Na planta, ele vai ter resistência a um herbicida, tá, mas é uma resistência baixa, essa planta, ela não é, assim, se, 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 se colocar um, um herbicida na plantação, ele vai matar a planta, né, só para fazer seleção mesmo in vitro, e a parte mais importante é essa que, que vai do vermelho, 35S, que o promotor, né, aí ele vai ter 411 nucleotídeos da RAP, ele vai ter um intrum que vai formar um grampo, né, e aqui ele tem a RAP, de novo, uma orientação contrária, então, quando isso aqui for expresso, né, o 35S vai fazer a expressão da RAP, intrum, RAP, isso aqui é um terminador, e, e aí ele vai dobrar em si, né, esse intrum vai ter essa função, de fazer com que esse RNA se dobre, e a RAP fique uma complementar a outra, né, e intrum também é útil para ele ser processado, é, no, no, nos SIRNAs, né, e, e aqui, o que ele usou como, para fazer esse, esse feijão eletrosgênico foi, foi o bombardeamento de, das partículas, né, isso aqui foi feito pelo próprio Francisco Aragão, da Embrapa Senagem, ele mandou fazer esse bombardeador em Samambaia, aparentemente, foi por um funileiro local que fez, né, e a Embrapa mesmo fez algumas dessas, desses testes, né, de, de, da eficiência dessa cultivar em campo, né, tentando passar o slide, só um pouquinho que travou, Pronto, então, esse aqui são os resultados, né, dos testes, então, à esquerda aqui, na foto do feijoeiro, a gente tem a cultivar isogênica, né, infectada com BGMV, e a Embrapa 5.1, que é como eles chamaram esse evento, desafiada com o mesmo vírus e apresentando resistência total, né. Aqui, é, são os exames de campo, então, a gente vê em vermelho a 0% de incidência de mosaico dourado no feijoeiro transgênico, enquanto as outras isogênicas ou não transgênicas, elas, elas tinham altos níveis de incidência de mosaico, né, aqui só outro exemplo, né, e, e assim, é claro que tem alguns riscos que são associados, né, com plantar uma planta resistente a Begumovírus, pode ser que algum Begumovírus, alguma mutação faça com que ele não seja suscetível mais a esse feijoeiro transgênico, pode ser que apareça algum outro vírus, né, que tome esse nicho do do BGMV, mas até agora, é, bom, pelo menos Begumovírus não foi observado, né, nenhum outro que cause tanto dano quanto o BGMV, né, então, é, até agora, se eu não me engano, ele foi disponibilizado para agricultores agora, em 2020, né, isso aí deu até uma tese de doutorado de uma colega da Embrapa Portaliças, né, Maria Tereza, que ela faz uma comparação justamente da adoção do papai AGM nos Estados Unidos e do feijão geneticamente modificado no Brasil, né, claro que os protocolos hoje em dia são muito mais avançados que naquela época, mas a gente vê, assim, da obtenção da resistência, né, até a disponibilização dos agricultores aqui foram sete anos nos Estados Unidos, encontro que no Brasil, apesar de ter autorização em seis anos, né, depois da obtenção da resistência, um pouco mais tarde, pode ser que só esse ano, o ano que vem, ele seja disponibilizado para agricultores, né, e ainda, claro, não tem análise sobre a adoção disso, o papai lá nos Estados Unidos já tem, praticamente 100% do papai havaiano é transgênico, né, então, chegando mais no final da apresentação, o que tem de mais, de mais novo, né, no desenvolvimento de transgênicos contra, para, para o controle de doenças, especialmente de vírus, é o CRISPR-Cas9, né, eu tenho, tinha um outro vídeo para mostrar para vocês também, mas eu não estou sabendo mexer na ferramenta, mas eu vou disponibilizar, que é bem bom, é feito pela Nature, é bem, é bem fácil de visualizar, então, ele basicamente é um mecanismo de defesa de bactérias, contra fábricas, ele, ele pode cortar o DNA em sequência específica e induzindo a célula a realizar reparos, né, o que que acontece? Quando, vamos ver a imagem A, né, como seria a edição genômica com com esse sistema, né, para usar em plantas ou qualquer outro, qualquer outro sistema, né, basicamente são dois componentes, tem a proteína Cas9 e o RNA guia, tá, e o RNA guia vai ter uma região complementar à região alvo, a região que eu quero editar. Essa região alvo, ela vai ser, vai ser reconhecida, e a proteína Cas9, que vai ter dois sítios de clivagem de DNA, né, ele vai cortar o DNA e o que que acontece? Com esse corte, a célula vai tentar reparar, vai tentar reparar esse DNA. Se ela reparar da mesma forma, se ficar igual, né, esse sistema vai lá e corta de novo, então, ele é meio que naturalmente ele é sujeito ao erro, né, até porque se ele não, se não for sujeito ao erro, a enzima vai reconhecer de novo e vai clivar de novo, né, então, nisso eu posso fazer uma inserção ou deleção, ou então eu posso, junto com esse sistema, eu posso botar um DNA adicional, né, com regiões de recombinação da onde eu quero inserir o gene, né, então eu posso fazer um corte e inserir o gene no lugar desejado, né, aqui no B eu posso usar, em vez de uma, usar dois RNAs guia, e aí cada RNA guia vai induzir o corte em um lado diferente, né, então eu posso fazer uma edição de uma região maior do genoma, né, e outras, outras coisas que eu posso fazer, essa case 9, eu posso fusionar ela, usar como uma proteína de fusão a um ativador ou repressor de transcrição, né, ou então fusionar a GFP, que eu posso fazer algumas coisas de, por exemplo, para localizar um determinado gene em um cromossomo, eu consigo visualizar utilizando esse sistema, né, isso aqui, esse sistema, acho que foi 2011, 2012, mais ou menos, que ele começou a ser realmente utilizado, né, e 2015 foi o ano em que, se eu não me engano, foi usado pela primeira vez para controle de vírus de DNA, né, então a gente tinha antes o RNA interferente, que ele consegue, que é uma boa ferramenta para vírus de RNA, e esse aqui, que ele, ele consegue interferir, né, com um DNA, com vírus de DNA. Isso aqui é só um exemplo, tem alguns outros, não são, não são muitos, mas tem bastante exemplos, né, de como é que funciona isso, então eu tenho, isso aqui é para, é para ser expresso como GFP, né, eu consigo ver que, que o, que, a expressão do RNA, da proteína Cas9, né, um RNA guia complementar a uma sequência de DNA do um begomovírus, consegue fazer com que a planta seja resistente a esse begomovírus, né, a gente vê aqui no, no, no gráfico ao lado, né, a diferença do, do, da taxa viral, né, que a gente encontra em cada tipo de planta, então, isso aqui é bom porque também eu posso expressar mais de um RNA guia, tendo vários begomovírus, algo diferente, né, então a minha planta vai ser resistente a diversas espécies de begomovírus. não está passando. Um pouquinho que travou. agora ele pode ser usado também para fazer com que as plantas sejam resistentes a vírus com genoma de RNA. Esse aqui é um exemplo, né, que, em que ele foi usado, né, para fazer plantas geradas a Arabidopsis resistentes a um pote de vírus, né, então, como eles chegaram nessa ideia, né, esse pote de vírus, ele tem a VPG, que é uma proteína que interage tanto com o genoma viral como os fatores de alongamento do hospedeiro para fazer a tradução, a tradução do próprio genoma, das próprias órfas, né. Aparentemente, cada espécie de pote de vírus, cada espécie, cada VPG, né, de cada espécie de pote de vírus vai reconhecer um fator desses diferente, né, e já se sabia que no caso específico desse, agora não lembro qual é o nome, é a, o Turner Mosaic Virus, né, ele reconhece esse, o produto desse gene, né, que é o elongation factor 4E, porque já tinham demonstrado que mutantes ou alguns, algumas plantas tinham transposão em cima desse gene, elas eram resistentes a esse vírus, e as plantas têm várias outras elongation factors, né, que elas podem produzir também, então não tem, ele tem uma certa redundância para a planta, mas não para o pote de vírus. Então, eles editaram o genoma da planta para não produzir mais esse fator de alongamento, e, e assim as plantas ficaram resistentes a esse pote de vírus, né, porque ele não conseguia fazer a tradução das próprias proteínas, né. O que é interessante desse trabalho também é que ele, ele não tem transgênio. Para fazer uma planta editada por CRISTER, a planta precisa ser primeiro transformada, ela vai ser transformada, pelo menos com os protocolos que eu conheço, né, tem que ser transformada para expressar a proteína e para expressar o o RNA guia, mas aí, simplesmente com cruzamentos, né, eles conseguem eliminar os transgênios da planta, né, então primeiro transforma com o agrobactério, então, todas as, aqui no, nem todas as plantas transgênicas, elas vão ser mutantes, né, algumas, em algumas pode ser que não funcione o mecanismo, mas em muitas delas vai acontecer que ela vai ser mutante e transgênica, né, a partir da T1. Então, fazendo um retrocruzamento mesmo, né, naturalmente, os genes, os genes da CRISPR vão segregar de uma forma diferente, né, se tudo for bem planejado, ele vai se segregar independentemente da mutação, então é possível, sim, selecionar esses mutantes sem transgênio nenhum. inclusive, a USDA nos Estados Unidos, que é, que ela, ela delibera também um pouco sobre o plantio comercial, né, disse que essas plantas simplesmente editadas não vão nem, não vão passar pela, pelo crivo deles, né, como se fosse uma planta transgênica, né, porque eles não precisam realmente carrear os transgênicos, né. Agora, o que tem de mais que eu vi, que eu achei, pelo menos, de mais novo, é o CRISPR-Cas13, né, esse aí é o Cas9, e o que acontece? O 13, em vez de, essa proteína, em vez de reconhecer o DNA complementar, ela reconhece o RNA complementar, esse review aqui, ele é bom, de maio de 2018, mas os mesmos autores depois, em dezembro, aqui, de 2019, né, publicaram essa, esse paper, né, demonstrando que, que funciona, eu posso, então, ter um RNA-guia que vai, vai ser complementar a uma sequência de um vírus de RNA e vai ser clivado pela proteína Cas13, né. E, bom, né, então, isso aqui é o que tinha de, que eu consegui, pelo menos, achar de, mais avançado nessa parte de controle de viroses que a gente tem até agora, né, em termos de transgênico, e agora, na última parte mesmo da apresentação, é sobre as principais dificuldades, né, isso aqui é uma pesquisa de 2014, que é uma pesquisa de opinião, dos Estados Unidos, né, eu acho que ela dá um bom indicativo de mais ou menos como é em outras partes do mundo, então, em azul aqui, a gente tem a população em geral, né, não cientistas, e aqui, nesse amarelo, a gente tem a porcentagem de pessoas da Associação Americana para o Progresso da Ciência, né, que consideram que é seguro comer comidas geneticamente modificadas, né, então, só 37% da população em geral acredita que é seguro, enquanto 88% da comunidade científica acredita que é seguro, né, isso aqui tem 51 pontos, né, de diferença, para ter uma noção e ser maior do que a concordância entre o público geral e cientistas do, de que a atividade humana tem alguma interferência na, nas mudanças climáticas, né, de 2014, eu não acredito, não sei se isso mudou muito, né, mas a gente tem muita propaganda contra, contra os transgênicos, e é claro que favorece, né, algumas outras coisas, eu deixo mais para para a discussão mesmo, é que os OGMs, eles vieram mesmo como uma promessa, né, de que a gente ia ter maiores ganhos, iria usar menos insumos, e por muito tempo isso foi verdade mesmo, né, mas aí a gente vê aparecendo ervas daninhas mais resistentes, né, ou insetos resistentes, é, né, o, e, e cada vez precisa, a gente precisa desenvolver novas plantas transgênicas para resolver esses mesmos problemas, né, a gente tinha mesmo essa promessa que, por exemplo, esse aqui é um exemplo do golden rice, muitos já devem ter ouvido falar, que é um, é um arroz que ele expressa precursores de vitamina A para, é, que é um, que é um, assim, a deficiência de vitamina A é um problema que mata mais de 600 mil crianças, né, afeta principalmente crianças no mundo todo, e foi desenvolvido nos anos 2000, em 2005, para aí, desenvolveram um arroz desses que produz 23 vezes mais, né, precursores de vitamina A, que comendo 200 gramas por dia seria suficiente para a sua pre-deficiência, né, mas até agora, se eu não me engano, ele ainda não, não foi plantado, em 2018, veio uma aprovação, mas, ele não está onde deveria estar, né, em países mais pobres, né, que poderiam se beneficiar mais dele, né, e também o próprio, essa própria, assim, às vezes é justificado, né, crítica aos transgênicos, né, e fez com que as pessoas ficassem com muito medo, de comer algo que elas não conhecem, né, então, existe um custo muito alto de desenvolvimento e também para fazer as análises de biossegurança, e assim, é um pouco irônico, né, quem que vai conseguir pagar esse tipo de análise, quem que vai conseguir desenvolver, né, são empresas com muito poder econômico, né, é muito difícil ver algo como Golden Rice ou mesmo o feijoeiro resistente a pegomovírus, né, para ser aprovado para uso comercial, né, algo que vem do setor público, né, e outro que com o tempo, né, se não houver, se esses planos de monitoramento não forem adotados não só pelas empresas, né, mas como pelos produtores, elas acabam ficando obsoletas, que selecionam insetos, plantas ou patógenos resistentes, e a longevidade delas não vai ser tão grande, né, então é mais ou menos isso, eu vou deixar aqui o meu contato para caso alguém tenha vergonha de perguntar pelo chat ou de falar por aqui, mas o que a gente puder ajudar lá na Embrapa, né, se alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, a gente fica à exposição. Eu não sei se eu estou falando sozinho. Não, imagina, estou te ouvindo, muito obrigada, Eric, foi muito boa sua exposição, sua palestra, acho que tem algumas perguntinhas, né, Ju? Ah, eu esqueci aqui de mostrar só, deixa eu ver, vê se aparece, tá? Aham. É só para mostrar o processo que o o Francisco Aragão, né, e o Josias, da Senagem, da Embrapa, a Roça e Feijão, botaram para o CTN Bio, né, estão aqui 490 páginas, então é um dossiê bem completo mesmo, ele tem todas as características, né, do que é o feijoeiro, transgênico, como que foi feito, qual que é a produção no Brasil, ele é um bom guia, né, para quem tem interesse, tem aqui as análises de risco, alimentação de ratos, tem tudo aqui, né, tem plano de monitoramento, na página, está tudo disponível na página da CTN Bio, é só se esforçar um pouco, aquela um pouco antiga, mas está tudo lá. Muito bacana, muito legal. acho que a gente tem algumas perguntas, se o pessoal quiser perguntar aqui no chat, pode perguntar também, eu vi que a Ju colocou, completou com alguns links para os vídeos aqui na plataforma, né, para a gente, e eu vou deixar agora a Ju te fazer as perguntas, as perguntas do YouTube, que o pessoal já colocou para nós. Eu tenho duas perguntas do YouTube, a primeira é do Alex Mendonça, boa tarde, gostaria de saber quais os marcadores mais usados para tomate e milho transgênico? Os marcadores? Eu não sei dizer quais são, ele está perguntando em que sentido, para fazer seleção dos transgênicos? Bom, eu vou perguntar aqui para o Tiago, porque essa pergunta é do YouTube. Mas mesmo que seja, eu realmente não sei dizer, eu acredito que seja algum herbicida, que selecione só aqueles transformados. A próxima pergunta é do Bruno Miranda. É possível desenvolver plantas transgênicas de espécies de clima temperado para plantios em clima tropical? Penso em cultivares que apresentem tolerância a calor e baixa umidade. Sim, tem naquela lista, inclusive da CTN Bill, de eventos aprovados, tem... Eu não lembro exatamente qual era cultivar, mas era um gene para adaptação à seca. Era alguma coisa, era só um gene mesmo. Então, sim, isso é possível. Até, eu não botei nada disso nessa apresentação, porque o foco é mais em fitopatologia. mas, é claro, muita gente se preocupa com as mudanças climáticas e tudo, né, o clima ficando mais quente. Então, tem muitos grupos trabalhando com isso. A próxima pergunta é do Ian Carlos. Ele fala, Eric, a existência de estirpes de uma determinada espécie de vírus pode inviabilizar a utilização da tecnologia transgênica com fins de resistência a vírus? Isso aí vai acontecer de uma forma natural. Se tu é um produtor e compra uma variedade resistente ao begomovírus e o begomovírus não é mais um problema, ela vai deixar de ser utilizada naturalmente, né, ele vai usar outra coisa. A próxima pergunta é do professor Fernando. Professor Fernando, você vai querer fazer aqui ou quer que eu leia? Acho que ele vai querer que eu leia, né, porque ele tá com os crianças. Enfim, ele fala, ótima apresentação, Eric. Você se lembra de algum exemplo em que o uso de plantas gêmeas implicaram em problemas com doenças, plantas daninhas ou insetos em curto período do uso da tecnologia em campo? Em doenças? Em que sentido? Doença de planta? Bom, é importante, acho que sim. Ele tá falando de doenças, plantas ou insetos. É, eu lembro que, por exemplo, pra, pra milho transgênico, né, como, como ele era resistente à lagarta, e a lagarta causa muitas, ela abre as espigas, ela vai cavocando pelas, pelas, pelas folhas que protegem, né, então elas acabavam ficando, sendo menos contaminadas por fungos, né, que depois produziam aflatoxinas. Esse aí é o único exemplo que eu posso me lembrar, assim, mas eu não sei se eu entendi a pergunta dele direito. Oi, Juliana. É o Henrique. Eu fiz a pergunta. Ai, desculpa. Então, a professora até perguntou a respeito, né, se eu queria expressar melhor a minha dúvida. Eu pensei no caso de uma tecnologia que foi desenvolvida e, em pouco tempo, ela teve uma, ela causou uma alteração ali no ambiente, seja com alguma doença emergindo, ou, ou plantas daninhas, daninhas, enfim, insetos. É, eu não posso te dizer, assim, que imediatamente tenha causado, mas tem muitos exemplos, né, do próprio Brasil, de, por exemplo, estodóctria, né, resistente a toxinas CRI, do milho, né, por exemplo. Tolerância a glifosato também é, aparentemente, é bastante comum em plantas daninhas num todo, né, então, sim, se usar, se usar essas tecnologias sem ter um bom plano de mitigação, elas acabam rapidamente ficando obsoletas. tá ok, obrigado. Agora, temos uma pergunta do Eduardo Lima, ele fala, obrigado, Eric, pela apresentação, eu verifiquei que existe uma preocupação com relação ao melhoramento dos vegetais, para aumentar a produção e melhoramento da qualidade e inserção de nutrientes realizando alteração do material genético, mas não existe um risco à nossa saúde com o consumo desses vegetais? É, eu não sei qual o exemplo específico que ele está falando, eu sei de, bom, de vegetais, eu lembro de, tem alguns, né, por exemplo, um tomate, ele expressa uma maior quantidade de antocianinas, é claro que não tem ainda um estudo de consumo por vários anos, porque ainda não foi liberado, né, mas assim, pelo menos estudos em ratos, consegue ver que eles têm menos propensão a problemas cardíacos, né, tem algumas outras melhoras, eu não vou lembrar, de cabeça, mas, sim, eu acredito que pode ter algum problema, a própria vitamina A em doses excessivas, ela é tóxica também, né, então, tem que ser uma coisa bem dosada no teu alimento, principalmente, por exemplo, arroz, que é uma base, né, que a gente come em grande quantidade, tem que ser um pouco dosado, que ele realmente pode ser que cause uma intoxicação, né, mas eu não tenho nenhum exemplo de alguma coisa comercial que tenha dado algum problema dessa natureza. Certo. Bom, Eduardo e Lima agradece. Professora Rita, tem alguma pergunta? não, eu estava aguardando e verificando aqui nos contatos também, né, e deixa eu só aguardar. Não, não tem também, não, já verifiquei, já confirmei aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, se Juliana, Tiago, Fernando quiserem falar alguma coisa também, está em aberto, mas eu quero mais uma vez te agradecer, viu, Eric, em nome da comissão organizadora, por ter disponibilizado o seu tempo para preparar a palestra, para vir aqui apresentar para a gente, e agradecer a todos também que estão sempre aqui conosco, né, Ju, nos acompanhando, tanto aqui na plataforma Teams, quanto no grupo, no grupo não, tem gente que está em grupo de WhatsApp, como o grupo da doutora Simone Ribeiro, no Senargem, e as pessoas que estão indo acessar diretamente pelo YouTube. Então, eu agradeço também a todos vocês, e lembro que na próxima semana a gente vai ter a palestra do doutor Murilo Zerbini, às quatro horas da tarde, tá? E não sei se Juliana, o Fernando, o Tiago querem fazer alguma colocação, eu não estou vendo o Eric, mas o Eric está por aqui, né? Achei! Bom, por enquanto aqui, o Tiago disse que não tem mais perguntas no YouTube, e no nosso chat também não tem perguntas, como a professora havia dito anteriormente, eu já disponibilizei os links dos vídeos citados pelo doutor Eric, então acho que é só isso. Então, tá bom. Obrigado, então, pelo convite, foi bom para eu me atualizar também um pouco. Ok, então eu passo para você a palavra, Eric, para você fazer as suas considerações finais, e a gente fecha, então. Muito obrigada. Não, obrigado, é só isso, agradeço a vocês pelo convite, todo mundo que teve paciência de me ouvir, tá? E se quem quiser a apresentação, também eu posso passar para, eu passo para os organizadores, então. Ah, perfeito, a gente pode deixar, a gente pode postar aqui na página da disciplina, muito obrigada. Então, tá, até a próxima semana, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.